Um menino de 4 anos morreu atingido por um aparelho de TV que caiu sobre ele dentro da sala de aula. Foi uma escola em Governador Valadares. Um coleguinha dele ficou ferido. Bem cedo, alguns pais na porta da escola ainda não sabiam do que havia acontecido. Os pais da criança estiveram lá, mas não quiseram gravar entrevista. Rian Fernandes Galvão tinha 4 anos e estudava nesta salinha do primeiro período na escola do ensino infantil municipal no bairro Vila Mariana, em Valadares. O acidente aconteceu no fim da aula, quando a mãe de Rian já estava na porta para pegar o filho. Ela me contou que ele saiu, riu para ela, brincou com ela e voltou correndo com o coleguinha. E daí a pouco ela ouviu os gritos. Na sala tinham 15 alunos, todos da mesma idade. O nome de Rian aparece no fim da lista. A professora estava na sala de aula entregando as outras crianças para os pais, quando o acidente aconteceu. Rian e um outro coleguinha brincavam na sala de aula, quando teriam se pendurado nesse suporte. Aqui ficava uma TV de 20 polegadas. O carrinho está sem uma das rodas. Segundo o boletim de ocorrências, estava calçado apenas por um pedaço de madeira. O suporte, então, caiu sobre as duas crianças. E eu não descarto que pudesse, de fato, estar faltando. Eu vou na apuração rigorosa do que ocorreu, as situações todas virão. Eu quero evitar, neste momento, que a especulação, que é muito comum na internet e tudo, prevaleça sobre aquilo que quem é da área e tem como trazer a verdade à tona, possa nos indicar. Este vídeo mostra o socorro das duas crianças. O outro menino ficou ferido no rosto e já teve alta. A escola suspendeu as aulas até a próxima segunda-feira.